O programa Saia Justa estreou na GNT, mas Saia Justa mesmo foi o debate entre os candidatos a prefeito de São Paulo na Band. Entre os candidatos estava Pablo Marçal e foi ele que saiu dando tiro, bomba e porrada. Antes de eu continuar, eu te peço para dar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Obrigado. Eu esperava até que fosse o da Tena, com aquele jeitão dele, estava se sentindo em casa, na Band, que ele fosse provocar os demais candidatos. Mas o agressivo mesmo foi o Pablo Marçal, que partiu para cima de todo mundo. Insinuou, entre outras coisas, que o Guilherme Boulos é drogado. Verdade. Disse que a Tabata Amaral não passa de uma adolescente, não tem experiência para administrar uma cidade como São Paulo. Falou que o da Tena está muito gordo para ser prefeito. Acusou o Nunes de ser o responsável pela atual situação precária da cidade de São Paulo. Sempre usando aquela linguagem chula, né? Típica de um franco atirador. Por que eu digo que o Pablo Marçal é franco atirador? Porque ele está em quarto lugar nas pesquisas, um pouquinho atrás do da Tena. E ele vai fazer de tudo agora para desqualificar os candidatos que estão acima dele. E tem alguma chance. Só que o Pablo bateu, mas também levou. Ah, levou muito. A Tabata lembrou que Pablo já foi condenado por formação de quadrilha em esquema de fraudes bancárias. Vendo esse debate na Band, eu já imagino o que virá pela frente nos próximos debates e nas campanhas eleitorais. Sabe, há muitos anos a política brasileira perdeu a linha por completo. Os marqueteiros orientam os seus clientes, que vêm a ser os candidatos, a jogar pesado quando não sujo, levantando a ficha corrida dos seus adversários, em vez de falarem de seus planos para melhorar as cidades. Precisa melhorar o debate na televisão. E aí, então, eu volto para o programa Saia Justa, que também é um programa de debates, só que na GNT. E que estreou com Tati Machado, Rita Batista e Bela Gil, sob o comando da nova âncora Eliana. Olha, eu li as mais variadas análises sobre esse programa de estreia. Teve gente que criticou muito, alegando que o Saia Justa perdeu profundidade nas análises dos temas. Teve um crítico que chegou a chamar o programa de bobo. Outros pegaram um pouco mais leve, mas eu assisti, eu me dei o trabalho de assistir o Saia Justa e agora vou dar a minha opinião aqui. Doa quem doer. Gente, não é justo comparar as antigas apresentadoras com as que estão hoje estreando no programa. O Saia Justa tem 22 anos no ar. Como é que você pode imaginar que a Fernanda Young, a Rita Lee, a Marisa Hortz e a Astrid Fontenelle não fazem falta? Se elas são as precursoras, se elas eram demais. É evidente que elas fazem falta. Mas o que acontece é que todo programa precisa de renovação. E esse quarteto que começou agora vai dar certo. Aliás, já deu certo. Inclusive, eu li no site Notícias da TV que Eliana, Rita, Tati e Bela tiveram a saudável preocupação de marcar um jantar só entre elas. Sem a presença dos diretores da Globo, sem chamar a imprensa para fazer reportagem. Por que esse jantar? Para que elas pudessem se conhecer melhor. E isso é maravilhoso. Deu resultado. Porque a estreia demonstrou um entrosamento, se não perfeito, mais acima do esperado para um primeiro programa. O tema principal foi muito bem escolhido. Mudanças. Está certíssimo. Quem melhor para falar sobre mudanças do que a camaleônica Eliana, que saiu dos programas infantis para os programas de auditório e agora vai para os programas de debate. Quem melhor para falar em mudanças do que Tati Machado, que está tendo uma carreira meteórica na Globo. Tanta coisa acontecendo na vida da Tati Machado. Foi muito interessante a Eliana contar o drama que ela viveu na gravidez da filha, hoje com sete anos de idade. Elas também homenagearam as mulheres que estão arrebentando nas Olimpíadas, ganhando muitas medalhas pelo Brasil. Foi legal. Houve momentos fúteis? Houve. Como, por exemplo, a Rita Batista comentando sobre a sua mania de ser assimétrica. Mas eu gostei muito do que eu vi na estreia. Falaram também sobre amizade. Afinal de contas, elas estão, a partir de agora, construindo uma nova relação. Estão se conhecendo. Cenário bonito, figurino perfeito, papo leve, bem editado. O que mais seria necessário? Eu vou dizer, a presença de um homem. Quebrando a tradição do programa, mas eu acho que seria bom ter um homem também no saia justa. Se você assistiu o programa, eu gostaria de saber a sua opinião. Escreva nos comentários, por favor. A TV brasileira acostumou muito mal os seus espectadores nos últimos anos. Eu diria, nas últimas décadas. Por causa dos reality shows, sabe? As pessoas passaram a achar que programa, para ser bom, tem que ter pancadaria, tem que ter bate-boca, tem que ter discussão. Tem que ter gente mal-humorada. E eu digo aqui para vocês, o brasileiro precisa urgentemente de programas com gente educada, que divirja, mas com respeito. Entendeu? É hora disso acontecer. Apesar do nome, o saia justa, não precisa deixar ninguém deslocado. Abaixo bate-boca e viva o debate. A gente se fala na próxima crônica. Tchau.